Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco de uma cerimônia que marca o dia nacional da micro e pequena empresa. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi João. Oi Carla, isso mesmo. Olha só, deve começar daqui a pouquinho essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Cerimônia por ocasião aí do dia nacional da micro e pequena empresa. A gente vê aqui, já está tudo pronto, a movimentação inclusive é grande, muita gente já chegou aí, o público, autoridade, jornalistas, enfim, todo mundo já se organizando para acompanhar essa solenidade que deve começar então daqui a pouquinho, está marcada para as 11 horas da manhã. Vai ter a participação do presidente Michel Temer, de ministros de Estado, entre eles o próprio ministro da indústria, comércio exterior e serviços, o ministro da educação, ministro também do desenvolvimento social, entre outras autoridades. Então, olha só Carla, a expectativa é que sejam anunciadas medidas aí do governo de apoio a esse setor, as micro e pequenas empresas do país. E aí, Carla, hoje pela manhã, mais cedo, o presidente Michel Temer falou sobre esse assunto nas redes sociais, ele disse que vai comemorar essa data com micro e pequenos empresários do país nessa cerimônia. Agora pela manhã, ele destacou também que as micro e pequenas empresas representam 98% do total das empresas do país, do conjunto das empresas do país, disse ainda que elas respondem por mais de um quarto de todo o produto interno bruto brasileiro. A soma das riquezas produzidas aqui no país também ressaltou que elas são responsáveis por mais de 60% dos empregos brasileiros. Segundo o presidente, são pessoas aí que trabalham, pessoas que trabalham em micro e pequenas empresas, são pessoas que trabalham por uma vida melhor e por um Brasil, trabalham coletivamente por um Brasil melhor. Ele falou ainda nas redes sociais que o Brasil definitivamente voltou a gerar emprego e diz que quando alguém conquista o emprego, vem junto a autoestima e a dignidade. Segundo o presidente, esse é o seu trabalho de devolver emprego e dignidade aos brasileiros. O presidente também apontou aí dados e indicadores positivos da economia brasileira nessa fala aí no Twitter, na rede social do Twitter, hoje pela manhã. Ele destacou aí, por exemplo, o recorde, o novo recorde da Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu o novo recorde ontem, histórico. Também falou aí que a venda de eletrodomésticos no país, destacou que a venda de eletrodomésticos no país cresceu mais de 8% aí recentemente. E ele termina essa fala dizendo aí que mais importações, mais exportações e também mais postos de trabalho são exatamente isso, é isso exatamente que interessa e que segundo o presidente, juntos vamos transformar o Brasil. Então essa cerimônia ela deve começar daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto, vai ser transmitida ao vivo aqui na TV NBR. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Carla, com você. Nós ficamos por aqui, continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto